Porque um comerciante, pai do adolescente, não sei se você lembra dessa história, que matou um colega em sala de aula no município de Sobral, foi morto na noite de ontem, o pai desse garoto. É, história que a gente comentou muito aqui nos nossos telejornais do Grupo Cidade. Quem traz pra gente essas informações é o repórter Jonas Deisson. Detalhes na tela. O pai do adolescente, que atirou contra três alunos e matou um deles em uma escola pública aqui em Sobral durante o mês de outubro de 2022, morreu nessa terça-feira, um dia após ser baleado no próprio comércio. Cleiton Maciel Vasconcelos, de 33 anos, foi atacado durante a manhã da última segunda-feira dentro do seu estabelecimento comercial no bairro Sumaré. Ele foi socorrido para a Santa Casa de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, durante a ocorrência, uma mulher de 54 anos também foi atingida. Ela também foi socorrida. O caso é investigado pela Delegacia Regional da cidade de Sobral. Em dezembro de 2022, Cleiton foi preso por facilitar o acesso do filho à pistola usada pelo jovem para matar um colega de 15 anos e ferir outros dois da mesma idade em sala de aula. O fato aconteceu na Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes. Meses antes, a polícia já havia capturado um colecionador, atirador e caçador, um CAC, que era o proprietário da arma. Cleiton, que quando adolescente possui registro de ato infracional análogo ao crime de furto, era investigado pelos crimes de posto ilegal de arma de fogo, omissão de cautela, fornecer arma de fogo para criança ou adolescente, além de corrupção de menor e homicídio culposo. Posteriormente, a polícia civil concluiu que o filho de Cleiton levou a arma para a sala de aula para se proteger de bullying e o disparo ocorreu de forma acidental, quando a arma ainda estava dentro da mochila do jovem. De acordo com as investigações, os três alunos atingidos estavam na mesma fila e não eram as mesmas pessoas que praticavam bullying contra o infrator. É investigar. Investigar. É só o que a gente tem a falar a respeito dessa situação, que ela já é muito complexa, porque já tem um contexto histórico. Não cabe aqui a gente tecer comentário, juízo de valor, mas pedir que a polícia investigue aí com todo o cuidado necessário. Enfim, vamos aguardar. Obrigado. Obrigado.